Gente, eu sei que nesse perfil, tanto aqui como no Instagram, falo muito sobre educação, mas tem uma coisa que acontece muito comigo, tem época que mais, tem época que menos, mas tá sempre acontecendo comigo, gente, que é o fato de eu ter que me lembrar sempre quem eu sou e qual é a minha identidade. Vou explicar melhor. Eu dou aula para todas as idades, criança pequena, adolescente, adulto, e, gente, as aulas que eu dou são particulares, personalizadas, de acordo com a necessidade de cada aluno. O que significa que eu preciso me adaptar aos alunos, e não o contrário. O que significa que, muitas vezes, eu, por conta dessa adaptação, acabo esquecendo de voltar ao normal depois da aula. Isso acontece com muita frequência e tem acontecido muito, principalmente semanas, sabe, que a gente trabalha muito, que fica mais cansado, e eu tenho que me policiar muito. E tem semanas, tem épocas ali, que eu sinto uma necessidade muito grande de, sabe, parar e pensar e refletir e, sabe, quem sou eu. E eu acho que é uma coisa que acontece muito com os professores. Eu sinto que no meio de um turbilhão de muitas coisas, né, que os professores passam, às vezes, é isso, né, essa questão aí de voltar a ser quem a gente é. É só um blipzinho no nosso radar, mas é uma coisa que eu sinto que vem acontecendo com mais frequência agora, sabe? Eu não sei se é por conta da idade também, que a gente vai envelhecendo, vai tendo mais dificuldade de fazer essa adaptação de volta, né, a adaptação de entrar em sala de aula e se adaptar. E isso eu acho mais fácil, porque é algo que eu já faço há muitos anos. Então, é algo que pra mim é mais tranquilo. Mas essa volta, sabe, é mais difícil e tem se tornado cada vez mais difícil, sabe? E é uma coisa, só uma reflexão. Se você é professor, você passa por isso? Ou se você, né, de acordo aí com a sua área de trabalho, você passa por isso também? Só uma dúvida que eu fiquei, porque eu passo, sempre passei, e tenho passado cada vez mais e tenho que fazer um trabalho de autoconsciência pra voltar e, sabe, ser quem eu sou no final do dia.